Música 1-99, este é o telefone da Defesa Civil do Estado. Quando você digita, imediatamente a Central de Operações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul recebe a ligação. Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A Central funciona 24 horas por dia e recebe a todo momento alertas climáticos que imediatamente são repassados para os municípios. A Defesa Civil trabalha com ações preventivas, de socorro e assistenciais, além do monitoramento climático de todo o Estado. Nós trabalhamos analisando todos os mapas meteorológicos e repassando essas informações no menor espaço de tempo para os municípios para que eles possam tomar as primeiras decisões no caso de necessidade de remoção das comunidades. Música